Música O mundo do nome fez brotar No chão das serras Cidade fácil de se amar Terra querida Simples e amiga Que faz de todo cidadão O novo irmão dos filhos seus Suas escolas são fontes De progresso do Brasil Suas enxadas caboclas Também traçam seu perfil Nas oficinas Seus braços fojam as manhãs Onde a esperança A vida luta são irmãs Terra querida Simples e amiga Que faz de todo cidadão O novo irmão dos filhos seus A água que cai A água que cai Sobre a pedra Bate sobre este lugar E os morrer E os morrer A luz da chama Vem da juventude Hoje seus filhos E os filhos Por tradição Por tradição Que o amor contém Levam seu nome Além das serras Além das serras Mais além Terra querida Simples e amiga Que faz de todo cidadão O novo irmão dos filhos seus Terra de luz Terra de luz A morada De amor Manhã de paz Entre as moranhas Unidas Vai feita Vida geral Devam